Olá, boa noite, sou a Ellen Cris e irei abordar sobre o tema Adversidade, Classificação e Evolução dos Vertebrados. O termo vertebrado vem do latim vertebratos e significa presença de vértebras. Os animais vertebrados são os seres vivos que possuem o organismo mais avançado do planeta. Provavelmente, a origem dos animais vertebrados foi há cerca de 450 milhões de anos e, com mais de 56 mil espécies, é o maior subfilo do Chordata. Estão espalhados nos ambientes aquáticos, terrestres e aéreos. As características possuem crânio e coluna vertebral, mas há uma exceção. É o que veremos mais adiante. E a sua diversidade de habitat e tamanho é enorme. Uma dúvida. Todos os que são considerados vertebrados realmente possuem vértebras? A resposta é não. Mas como assim? Não é, já que sua característica principal é possuir vértebras. Então, vamos ver isso mais adiante. Os vertebrados se dividem em cinco classes muito conhecidas. São elas peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, além dos agnabas. O subfilo vertebrado se divide em duas superclasses, como vemos na imagem. A mais conhecida é a dos guinastostomados, com presença de mandíbula, onde são reunidos os peixes, que possuem mandíbula, e os tetrápodes. São adaptados aos mais diferentes ambientes e com variáveis em termos de tamanho. E a outra superclasse, não muito conhecida, são os agnados. Não possuem mandíbula. São classificados como vertebrados, embora não possuam vértebras completamente formadas, nem maxilas, apresentando a boca circular sugadora. Agora, eu vou apresentar um pouco sobre as características de cada classe, mas não estão todas expressas aí, porque muitas já foram extintas, por vários fatores. Os agnados são peixes ciclostomatos, ou seja, possuem a boca circular, como as lampreias e as feiticeiras, ou peixe bruxa. Não possuem mandíbula, são cartilaginosos, sem escamas e o corpo conformado cilíndrico e alongado. A boca sucadora e com presença de dentes córneos. A respiração é branquial e apresentam encéfalo simples e crânio rudimentar, e são ectoparasitas. Os cientistas consideram a lampreia um dos vertebrados menos desenvolvidos, o mais primitivo entre os vertebrados. Os guinastostomatas são os peixes que se dividem em dois tipos. Os condrictes, peixes cartilaginosos, que possuem esqueletos de cartilagem, e os teictes, peixes ósseos, que possuem o esqueleto constituído por ossos. A gente vê na imagem alguns exemplos de peixes cartilaginosos, como os tubarões e ossos. Os peixes são animais aquáticos, heterotermos, dotados de natadeira e que respiram poguerras ou brancas. Seu tamanho pode variar de 5 centímetros até 20 metros, como é o caso de alguns tubarões. Os anfíbios, como vemos nas imagens em alguns exemplos, sapos, rãs e perereca, são animais que passam parte da vida na água e a outra parte em terra, como rãs e sapos. Na água, respiram por brânquias, enterram por pulmões. Também fazem troca gasosas pela pele. Ou seja, seu modo de respiração muda durante a vida. Os répteis, como exemplos, cobras, lagartos, jacarés, tartarugas, entre outros, são animais ectotérmicos, de sangue frio e pele recoberta de escamas córneas, como cobras e lagartos, ou placas ósseas, como as tartarugas. Sua reprodução é sexuada e sua respiração é pulmonar. A maioria deles é terrestre, mas são excelentes nadadores. Vivem próximo da água e nascem de ovos, assim como os anfíbios. As aves, como os exemplos, avestruz, galinha, patos, entre outros, são animais que encantam pela diversidade de cores, formas, tamanhos e plumagem que apresentam. Vivem na terra e podem ser encontrados nos mais diversos locais do planeta. Nem todas as aves possuem a capacidade de voar, mas isso é uma realidade para a maioria. São animais terrestres e sua reprodução é sexuada. São bípedes ou víparos, com a pele revestida de penas, possuem bico e os ossos pneumáticos são endotérmicos, de sangue quente. O próximo é o mamífero, no qual estão inseridos macacos, cavalo, bois, elevantes, cães, seres humanos, que somos nós, estamos inseridos também nele, e tantos outros. É a classe mais evolutiva dos cordatos. Tem o corpo coberto de pelos e glândulas mamárias que produzem nas fêmeas leites para os filhotes. Endotérmico, pois sua temperatura corporal é controlada pelo cérebro, e sua respiração é pulmonar, e são animais encontrados tanto na terra como nas águas. Agora, vou falar sobre a evolução dos vertebrados. Os primeiros vertebrados surgiram no planeta há mais de 450 milhões de anos, a partir dos cordatos primitivos, e eram animais que ainda não possuíam mandíbulas, os ciclostomos, ou seja, animais como as lampreias e as feiticeiras, que possuem boca circular. Vieram depois os primeiros grupos de peixes verdadeiros, como mandíbulas, que apresentavam grandes carapaças ou couraças na cabeça. Eles tinham o corpo nu, sem escamas. Esses peixes não existem mais, porém muitos deles já foram encontrados fossilizados. Os dois grandes grupos de peixes que permanecem até hoje, ocupando os mais variados ambientes aquáticos, são os osteíctes e os condríctes. Os condríctes de esqueleto cartilaginoso são os mais primitivos. Os peixes desenvolveram pulmões rudimentares, o que os possibilitou a começar a explorar o ambiente terrestre. E para se locomover, as nadadeiras sofreram alterações, até se tornarem patas, e passaram a possuírem mandíbulas. Apesar dos avanços para a sobrevivência em ambiente terrestre, os organismos próximos dos peixes permaneceram dependentes da água, para se reproduzir, e parcialmente para respirar. Esses organismos são os anfíbios. Esses animais são capazes de viver no ambiente terrestre na fase adulta, mas se dependem da água para a reprodução. Na evolução da vida do nosso planeta, os anfíbios foram os primeiros vertebrados a ocupar o ambiente terrestre, embora não efetivamente. Houve o desenvolvimento da coluna vertebral, fortalecimento ósseo e muscular, para a sustentação do corpo fora do ambiente aquático, e a adaptação dos pulmões para a respiração do oxigênio atmosférico. Os anfíbios, em sua forma fase laval, apresentam respiração branquial, e quando adultos, apresentam respiração pulmonar e cutânea, completamente, complementar. Mas, há exceções, como a xolote, a espécie de anfíbio que ainda possui branquias durante a fase adulta. Os peixes possuem nadadeiras adequadas ao meio aquático em que vivem. Já os anfíbios possuem nadadeiras na sua fase laval, e quando conclui o processo de crescimento, as nadadeiras dão lugar a patas. Contudo, para conseguir habitar novos ambientes e mais distantes da água, surgiram mais modificações, que permitiram a esses organismos se proliferar e um dia cobrirem todo o planeta. Essas criaturas são conhecidas como répteis. Os pulmões mais desenvolvidos permitiram a respiração exclusivamente pulmonar. A pele, coberta por queratina, evita a desidratação, de modo que o animal possa viver exclusivamente em ambientes terrestres. A fecundação é interna, e os ovos com casca rígida se tornaram desnecessário a presença de água durante a reprodução, uma vez que não há perda dos gametas e de embriões por desidratação. A partir dos répteis, se direcionou para duas classes, ou linhas evolutivas diferentes, as aves e os maníferos. Para as aves, desenvolveu amniotas verdadeiros, alantoidianos e homeotérmicos, bípedes e pela transformação dos membros anteriores em asas, o que lhe permite, na maioria das vezes, voar. As penas contribuíram para o voo e para a manutenção da temperatura corpórea. Os maxilares foram transformados em bicos e atualmente são desprovidos de dentes e possuem escamas nas pernas e nos pés. A teoria mais aceita atualmente entre os cientistas é que as aves são descendentes dos dinossauros e que o Arqueopteris é o seu antepassado mais antigo. E o outro ramo é volumil para os mamíferos. Passou a serem perfeitamente adaptados à vida fora da água. Seres serem capazes de manter a temperatura do corpo usando o próprio metabolismo. Uma mandíbula com dentes especializados, ou seja, a boca cheia de dentes de tamanhos e aspectos diversos. E os cotovelos para trás e o joelho para frente. E a presença de glândulas mamárias. Nessas imagens vocês podem perceber que mesmo após a evolução ainda podemos ver as semelhanças. Os embriões são semelhantes em alguma fase, como é os ossos, um, dois, vários ossos. E agora eu vou falar sobre como foi a nossa evolução do ser homo sapiens. A espécie homo sapiens, de acordo com os cientistas, não evoluíram dos macacos, mas se compartilham de um ancestral comum com eles. Ou seja, tem uma relação próxima com os primatas, primos de primeiro grau. E as principais características semelhantes que encontraram foi a postura ereta, a locomoção bípede, a dentição primitiva e a mandíbula, mais semelhantes à da espécie humana. E essa foi a minha apresentação. Espero que tenham gostado e obrigado pela atenção.